Vai em cabelereiro, no esteticista, bala de inteiro, pinta de artista, saca de dinheiro, vai de motorista, como se é carro, esporte, vai, só anda em pista. Final de semana, na casa de praia, só custando grana, numa iogandaia, vai pra balada, cansa, bate e estaca, como a sua tripe é a de madrugada. Burguesinha, 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 só no filé. Até o que quer. Burguesinha, 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 não croça. Burguesinha, 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 suque de maçã. Vai cabelareiro No esteticista Mário o dia inteiro Pinto de artista Saca de nerva de motorista Com cigarros, pote e mais uma pista Final de semana Na casa de praia Só custando grana Numa iogandaia Vai pra falada, cansa, bate e estaca Com a sua tripe, a de madrugada Buguezinha, buguezinha, buguezinha Buguezinha Só no filé Buguezinha, buguezinha, buguezinha Buguezinha Tem o que quer Buguezinha, buguezinha, buguezinha Buguezinha No cruaçado Buguezinha, buguezinha, buguezinha Buguezinha Saca de maçã F说 Yeah, 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 yeah повторi Oh, buguezinha Buguezinha, buguezinha Buduezinha, buguezinha Buguezã Tchau, tchau.